Olá amigos da ProSaúde, agência, aqui é o Bruno, consultor de marketing que está dando o apoio para todo o projeto. Eu vou fazer aqui algumas considerações acerca do material que foi encaminhado, ok? Primeiro não deem bola para o horário, que às vezes eu perco o sono. Bom, vamos lá, eu queria primeiro parabenizar pelo material aqui, essa postagem, esse blog post bem interessante que foi realizado com material bem editado, com fontes confiáveis apontando para o site, esses links externos, é interessante trazendo dados, trazendo pesquisas, gráficos, materiais muito bem feitos aí do Sebrae, bem apontados, achei interessante a escrita porque conduz o leitor, escorregar no texto e ser conduzido até o final, apresentando a ProSaúde como uma solução. Achei bem interessante, eu creio que todas as postagens, as demais, as próximas, tendo essa mesma pegada, variando as temáticas, vai ser bem interessante. Aqui eu não tenho nada a agregar ou apontar de algum detalhe, só a elogiar. O que eu queria agora comentar com vocês um pouquinho é sobre o fluxo de e-mails, que eu estava dando uma olhada e comparando com alguns materiais que eu tenho. E claro, existem escolas de marketing que são diferentes, embora todas busquem o mesmo propósito. Vou confirmar se está gravando, tá. E eu tenho certeza que existem vários caminhos para chegar ao mesmo objetivo, só que eu vou trazer alguns elementos que podem estar agregando e vocês também estarem apontando alguns detalhes a mais. Bom, vamos lá. Primeiro, após o lead se cadastrar, a conversão, a confirmação, aqui eu achei muito impessoal. E por isso que eu apontei aqui, é interessante uma apresentação, mas pessoa a pessoa para alinhar esse atendimento. Isso aumenta muito a taxa de conversão, de retenção desse lead. Para ele entender que ele não está falando com uma instituição vazia, mas sim com um profissional que vai atendê-lo. Eu poderia aqui linkar talvez o nome da Mayra ou até da Cleus, enfim. Também assim, eu percebi que não tem grandes expectativas, já que agora ele se tornou parte do time, se tornou parte da lista. Assim, está falando que ele vai conhecer a fundo, é um tipo de expectativa, mas poderia estar enfatizando mais aqui quais são os benefícios de fazer parte dessa família. Porque ele já é parte da família, mesmo que ele não tenha ainda comprado. Ele vai ter acesso a uma série de materiais que vão estar sendo disparados para ele agora. E reafirmar esses benefícios, tudo mais, fazer alguns micro compromissos e aí abrir um loop no final. Eu não percebi isso aqui. Vou mostrar um exemplo que eu tenho aqui para poder justificar o que eu estou falando. Primeiro, a parte do micro compromisso. Então, dizer que nós temos um compromisso de publicar conteúdos novos, como que vai funcionar, teria que definir esses detalhes. Como que vai ser, então, materiais que são de qualidade. Então, você estabelece um compromisso com o lead e isso chama bastante atenção. Então, ele gosta, ele tem alguns passos aqui para evitar do e-mail cair na caixa de spam, os próximos. Até existe aqui a confirmação. Então, seria aqui no passo dois, para ele confirmar no Facebook, no Twitter a gente não está usando. Podia ser o Instagram aqui, o Direct ou talvez o WhatsApp. Então, ele confirma e consegue ter certeza que vai receber os próximos contatos por esses dois mecanismos. Mas, enfim. A parte do looping, que eu achei interessante. Aqui tem um exemplo que é o best off dos PS, o fechamento. Então, os próximos dias será como se estivéssemos no Natal. Porque, como um bônus adicional, por ter se escrito em nossa lista ou por ter baixado o nosso material, vou enviar-lhe o meu melhor daqui, pensar em algum, dentro dos materiais que vão ser escritos, postagens aí bem diferenciadas, artigos, algum estudo de caso, vídeos, que vai trazer alguma diferença para esse investidor, esse empreendedor que quer abrir negócio. Ainda traz um looping aqui, né? Então, aqui vai ter mais uma dica de um benefício, um resultado final, sem revelar o tópico, para deixar ele na expectativa para receber o próximo e-mail. Os próximos e-mails, eu imagino que ficaram muito vagos, né? Tanto pela imagem, quanto, assim, dizer que nós temos expertise, que nós temos qualidade, eu acredito que não traga tanta... tanta diferenciação, né? Hoje todo mundo diz que é bom. Tem que ver o que nós nos destacamos. Suporte, que usaram o gatilho do medo, né? É interessante. Agora, os depoimentos, eu imagino que deva vir em outro ponto, e aqui já o fechamento, o contato, eu imagino que não seja ideal. Vamos dar uma olhada só com o que eu encontrei aqui. Dentro dos meus materiais, existe uma campanha chamada Ganho Lógica Medo. Então, como que funciona, né? Basicamente, o que vocês fizeram, só com algumas ressalvas. Logo após a inscrição, então, receber, poderia, dentro do conteúdo do primeiro e-mail, está indicando que, dentro dos microcompromissos ali, que eu falei antes, que ele vai receber uma consultoria de marketing gratuita, ou até por um preço de R$ 7,00, por exemplo. Porque quando, até o conceito de tribuário, o Oscar, então, ele com certeza conhece isso, que é onde você faz o cliente tirar dinheiro do bolso, então, teria que construir, talvez, trazer essa oferta num segundo e-mail, dividir esse e-mail do ganho em dois e-mails. Mas a ideia é que ele tire o dinheiro do bolso, porque ele se torna, então, agora, um status de lead para realmente um cliente. Alguns exemplos de título aqui. A parte da lógica já seria um segundo jogo de e-mails, que poderia ser três dias após a inscrição. A ideia é transmitir ao lead que ele está sendo burro, se não aproveitar as ofertas, os nossos conteúdos. Eu imagino que aqui seria interessante encher de depoimentos, já para ele ver de cara que existe diferença, já bem clara que o nosso trabalho dá certo. Aqui alguns exemplos de anúncios. As copies. E aí, lá, por último, disparar o gatilho da escassez, basicamente, que vai aí, está acabando as opções, está sendo aberta uma janela de contratações, de fechamentos, que nós estamos com... Cria aqui uma expectativa, né? Nós estamos com uma janela que vai se fechar em 15 dias, em 7 dias, enfim, que nós temos uma demanda para atender um número X de pessoas. Você quer fazer parte desse time? Conte com a nossa equipe e tal. Construir um raciocínio, assim, realmente, de escassez, bem legítima, para que se encaixe naquilo que a gente pode entregar. Vamos dizer que a Mayra e a Cleusa estipule, não, a gente vai conseguir, no período de 15 dias, atender 50 pessoas. Bom, a gente tem esse número para atender e cria essa escassez aqui no e-mail do medo. Agora, para... Eu vou gravar um outro vídeo falando um pouquinho da página do Azenon. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí